Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na manhã desta quarta-feira, 27 de janeiro, o deputado estadual pelo PCdoB, Juliano Rosso, esteve em TAPES para participar de um café da manhã com partidos que estão formando uma coligação para a próxima eleição. Entre os presentes estavam a presidente do Legislativo, vereadora Ivânia Nunes, do PTB, e o presidente do PSB de TAPES, Rafael Fernandes. Além destes, o presidente do PCdoB de TAPES, Alexandre Barbosa, e o presidente do Sindicato dos Municipais de TAPES, Claudinei Kubiak. O deputado, que é presidente da Frente Parlamentar para o ERGS, destacou a importância da universidade. Mais uma vez, reafirmar a importância que tem a Universidade Estadual ao ERGS de TAPES para o contexto da Universidade Estadual. É a única unidade que fica mais ao sul do Rio Grande. Nós estamos trabalhando muito no sentido de que a UERGS se fortaleça e possa cada vez mais prestar o serviço de ser um ensino superior público para todos os gaúchos, especialmente nessa região aqui da Costa Doce. Nas tentativas de redução de gastos do governo do Estado, o governador Sartori colocou a perigo instituições como a própria UERGS e também a Fundação Zoolbotânica, assim como muitas outras. O senhor acredita que a UERGS tem salvação dentro desse governo? Olha, esse governo é um governo muito difícil. É um governo que tem uma visão de que o Estado tem que abandonar praticamente tudo. Não é à toa que me foi relatado aqui pela presidenta da Câmara de Vereadores que o Cine deixou a cidade também, causando para todos aqui um prejuízo muito grande. Nós entendemos que o Estado não tem que tomar conta de tudo, mas os serviços essenciais da sociedade têm que participar e têm que atuar. Um desses serviços é o serviço de educação, o serviço de segurança, o serviço de saúde. Do nosso ponto de vista, são os principais. E são justamente esses serviços que estão passando por maior dificuldade. A área de segurança, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul está completamente abandonada. Pela primeira vez na história, tem mais brigadianos aposentados que brigadianos nativos. Os serviços de segurança passam por grandes dificuldades. A brigada militar não tem efetivo, não tem gasolina, não tem viatura, não tem munição, não tem armas. E tem que enfrentar a criminalidade dessa forma. E é um governo, o que me preocupa mais, que é um governo que não tem um programa, um projeto para o Estado para a retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Essa que é a grande questão. Se nós não tivermos um programa e um projeto para o Estado, para a retomada do crescimento, nós vamos ficar enxugando gelo, fechando algo ali, algo a colar, sucateando uma outra questão, não investindo. Mas o problema não vai ser solucionado. É isso que nós queremos chamar a atenção. O problema passa justamente por isso, por um programa e um projeto para o Estado. Por isso que foi um equívoco o governo aumentar o ICMS. Ao invés de aumentar o ICMS, como aumentou, e que está nos causando grandes prejuízos, é só olhar agora, por exemplo, o valor das contas de energia elétrica e do preço da gasolina, como aumentaram a partir da virada do ano, o Estado deveria se dedicar à cobrança dos devedores que não pagam os seus impostos aqui no Rio Grande do Sul. O senhor acredita que a fiscalização seria o caminho certo? Como pode ser feito isso? Primeiro, pela contratação de funcionários na área fazendária. A área fazendária do Rio Grande do Sul, hoje, tanto os técnicos da fazenda, quanto os auditores da fazenda, da receita estadual, trabalham com um efetivo de funcionários que não chega a 50% do número mínimo que poderiam ter para trabalhar e do número de concursados da área. Trabalha com cerca de 40%, 45% dos concursados. Quer dizer, como é que tu vai fazer um trabalho efetivo na fiscalização se tu não tem nem a equipe mínima para fiscalização no Rio Grande do Sul? O deputado falou também sobre a coligação do seu partido em TAPES. E vim aqui reunir com os partidos que estão formando um bloco, o meu partido PCdoB, o PTB, o PSB, o PT e o PRB, me colocar à disposição desse bloco para a construção de um programa, de um projeto de desenvolvimento a partir da nossa experiência política. Eu fui vice-prefeito de Passo Fundo, fui 13 vezes vereador em Passo Fundo, então nós queremos colocar à disposição essa experiência política da construção de um plano de desenvolvimento para essa cidade. Nós temos uma história, uma trajetória política em Passo Fundo de um governo que nós iniciamos e que vai finalizar agora, nesse ano de 2016, apresentando propostas que estão se tornando realidades concretas no município e que podem ajudar a servir de exemplo para outras cidades. E sobre a possibilidade de gestionar quanto à obra de reforma da ERS 717, que foi destacada durante o café da manhã. Eu tenho particularmente, apesar de ser um deputado de oposição, tenho uma boa relação com o secretário Pedro Westphalen, é um homem sério, é um homem público honrado, nós temos que aumentar a pressão sobre ele, não tem jeito. Nós precisamos talvez aqui fazer um... Ele deu um prazo aqui à Câmara de Vereadores para iniciar a obra, no dia 4 de fevereiro. Nós podemos esperar esse prazo, se esse prazo não acontecer, nós podemos tomar uma atitude mais séria, como a realização de uma audiência lá na Assembleia, chamando o secretário, chamando a empresa, para que nós possamos encontrar uma saída nesse sentido. Me coloco à disposição para chamar essa audiência junto com outros deputados estaduais. Música 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 Música